Estamos aqui no Centro Técnico para conhecer peça por peça desse sistema imobilizador de quarta geração. Assim ficará muito mais fácil entender como funciona esse sistema, o seu alto nível de segurança e principalmente o funcionamento e função de cada um dos componentes. Começamos primeiro pela unidade de controle do imobilizador. Esta unidade do imobilizador fica exatamente junto da unidade de controle do painel combinado. Isso mesmo, não é uma unidade separada, é uma unidade única em conjunto. Então temos no painel de instrumentos a unidade de controle do imobilizador que já é a própria unidade de controle do painel combinado. Assim é possível o que? Termos uma alta tecnologia aplicada e mais segurança porque trata-se de uma unidade que já tem comunicação em rede de comunicação tipo CAM. O painel de instrumentos comunica-se via rede CAM tração com as demais unidades. Assim é possível, através do scanner automotivo, verificar o chassis do veículo, quantas chaves estão programadas, se há o casamento perfeito entre a unidade do painel combinado e a unidade de controle do motor e fazer até algumas adaptações. Então aqui temos o cérebro do sistema. Além desta unidade, temos também a unidade de controle do motor que vai liberar o funcionamento dele. Assim que recebe a confirmação de chave válida, a unidade do painel combinado envia via rede CAM tração para a unidade do motor um ok, permitindo o funcionamento do motor. Agora, temos a bobina de leitura que fica junto do comutador de ignição. Então, nesse componente pequeno, ao redor do comutador de ignição, apenas dois fios, temos duas funções. Energizar o transponder e captar o seu código. Por quê? Junto do transponder não tem bateria, não tem nada, não tem pilha, bateria. Funciona por energia da bobina. Então, essa bobina de leitura, ela vai energizar o transponder e captar o seu código, enviando dois códigos, um código fixo e um código variável para a unidade de controle do painel de instrumentos. Temos, então, a possibilidade de abrir a chave de ignição e, para o sistema imobilizador, pode ser a chave tipo canivete. Dentro, teremos o transponder ou a chave tradicional. A linha imobilizador não tem ligações com o alarme original do veículo. Os botões de alarme independem da questão imobilizador. Então, tanto faz. A chave tipo canivete, como as chaves mais tradicionais, temos dentro uma peça extremamente pequena. Esse é o transponder, já de alta tecnologia, que, uma vez energizado pela bobina antena, vai enviar um código fixo e um código variável. A ligação entre o transponder e a bobina de leitura é sem fio. Por isso que tem que estar sempre próximo. Ou seja, a chave de ignição, sempre muito próxima da bobina de leitura. Leu o código, enviou este código fixo e variável para a unidade do imobilizador, que está junto da unidade de controle do painel combinado, via rede CAN, tração, é liberado o funcionamento do motor. Temos mais um elemento importante. Junto da unidade de controle painel combinado, temos a luz de anomalia do sistema. Ligou a ignição, a lâmpada será acesa. Assim que o sistema reconhece o código fixo, mais o código variável, a lâmpada é apagada e está liberada a partida do motor. E com o scanner automotivo conectado no conector padrão do veículo, teremos o que? A programação de novas chaves, a adaptação de unidades de controle do motor, junto da unidade de controle do painel combinado. Assim é possível, de repente, substituir ou adaptar novas chaves ao veículo. O código secreto para esta adaptação é possível ser reconhecido pelo próprio scanner. E assim teremos a inserção de novas chaves. Uma vez codificada a chave, ela fica já casada com a unidade de controle do painel combinado. Então a chave já fica codificada no sistema. Agora, para o dia a dia, na reparação automotiva, trocas de unidade de controle do motor, ou também da unidade de controle do painel combinado, podemos fazer isso entre carros, desde que você tenha o scanner habilitado. Então assim, para testes, fica mais fácil o seu dia a dia na reparação automotiva. Portanto, esse sistema de mobilizador de quarta geração tem poucos componentes, uma alta tecnologia aplicada e uma comunicação via rede CAN, a rede CAN tração entre unidades do veículo. E uma vez programado pelo próprio scanner, você tem as leituras, desde chassis, quantidade de chaves adaptadas, e se o sistema está ou não em perfeito funcionamento. É a segurança para evitar o furto do veículo. Agora que vocês já viram todos os componentes, peça por peça, deste sistema imobilizador de quarta geração, vamos à tela conhecer como funciona, como é captado o código do transponder, qual o nível de segurança que nós temos. Então aqui na tela temos o funcionamento e a liberação de partida do sistema. Atentem sempre para o seguinte, temos unidades interligadas, temos ligações entre várias unidades no veículo. Temos em destaque a unidade de controle do imobilizador, que faz parte, está integrada, a unidade de controle do instrumento combinado. Temos a bobina de leitura, que vai captar o código do transponder, que está junto da chave, e temos ainda a unidade de controle do motor, que é a unidade que nós conhecemos no nosso dia a dia na reparação automotiva, é a unidade de gerenciamento do motor, que controla a injeção de combustível, o mapeamento da ignição, e por aí vai, é a unidade da injeção. Nesta unidade, temos a interligação com a unidade de controle do imobilizador via rede CAN-tração. Então, olhem que interessante na tela. Temos uma comunicação bidirecional entre a unidade do imobilizador e a bobina de leitura. Claro, ao ser ligada à ignição, a unidade de controle do imobilizador vai energizar a bobina pelos seus dois fios. A bobina energizada vai captar o código do transponder, que está dentro da chave. Esse código é duplo. Temos um código fixo e um código variável, aumentando ainda mais o nível de segurança do sistema. Esse código vai para a unidade do imobilizador, que vai solicitar ainda, via rede CAN-tração, o código da unidade de controle do motor. Pronto. Está fechado o círculo de segurança desse sistema imobilizador. Temos o código do transponder, um fixo e um variável, e o código da unidade de controle do motor. Comparando esses códigos com o registrado, a unidade de controle do imobilizador, reconhecendo esses códigos, entendendo que a chave é uma chave correta, é a chave do veículo, é o transponder codificado, a chave foi aceita, vai pela rede CAN-tração, o comando para a unidade de controle do motor, liberar o funcionamento.